Joguinhas! 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 Estamos em primeiro lugar no Brasil, é isso? Boa, tá bem, bela! Não tem mais, favor, Marquinhos! Na produção, tem que me andar mais, só pelo empresário, pelo empresário, tem que perder uns uns duzentos. Depois, né? Como melhor? Ainda não chegou, entendeu? A gente tá em primeiro, mas ainda não vê o retorno, entendeu? Só folga, como é que tu coragem de falar na minha cara? Tava lembrando de você em cima de mim Joguinhas! ivaldo Joguinha! Tchau. 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 Tchau.